Eu vou mostrar pra vocês que são dois tês e duas medidas. Olha essa discussão democrática de alguns anos atrás do ministro Gilmar Mendes com o ministro Barroso, dando indulto ao José Dirceu, através do decreto da ex-presidente Dilma. O José Dirceu permaneceu preso sob minha justiça de justiça, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei imprópria e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela presidente da república, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém, e portanto apliquei a ele a lei que vale pra todo mundo. Então ninguém é melhor do que ninguém, e eu apliquei a lei que vale pra todo mundo através de um decreto da presidente da república. Agora vamos ver como é que é com o Bolsonaro, gente? Olha isso aqui, ó. Bolsonaro decreta perdão da pena a Daniel Silveira, condenado pelo STF. Vamos ver como é que o STF fez agora? Olha isso aí, ó. STF cancela perdão da pena que Bolsonaro deu a ex-deputado federal Daniel Silveira. Não parece ser dois tês e duas medidas? Agora o que me chama a atenção é que esse perdão de pena que o Bolsonaro na época deu pro Daniel Silveira foi de crime de opinião. Agora esse perdão de pena que a Dilma deu pro José Dirceu foi crime de corrupção. Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque é bem nítido que na época do Bolsonaro o tratamento era de um jeito. Tratar menos como era que a Dilma, que agora como é que é com o Lula, é de outro jeito que o STF faz. Por isso que eu quero finalizar esse vídeo, gente, mostrando isso aqui pra vocês, ó. Bolsonaro diz que pretende disputar 2026. O candidato sou eu e você tem meu apoio. Você pode ter certeza disso. Você foi injustiçado durante esses quatro anos e que eu puder fazer aqui pra gente te colocar como presidente novamente. Você pode ter certeza que eu vou fazer isso juntamente com a população. Vamos pra cima e tamo junto.